A paz de Deus, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam firmes na caminhada. Eu estou muito bem, graças a Deus. Um feriado atrás do outro, né? Confesso que esse feriado eu trabalhei bastante. Mudei de casa, então... Pensa na correria e pensa no cansaço. Ainda estou me organizando, mas como Deus faz as coisas perfeitas, né? Eu vim morar em outro estado, que eu não queria morar. Achei que ia ficar um pouco de tempo, mas acabei ficando, né? Acabei gostando e hoje, né? Eu estou aqui, morando aqui, gostando com a minha família, então Deus é perfeito. Mesmo quando a gente acha que não é aquilo que a gente quer, o Senhor sabe que é melhor para nós, né? Então não se preocupe com o dia de amanhã. Nossa, o que caiu aqui? Não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe como o Senhor vai fazer, só saiba que Ele vai fazer. E se a gente confia, se a gente entrega, o Senhor faz da forma perfeita, da forma que nós mesmos não faremos. Então, descanse no Senhor. Esse é o primeiro recado. O segundo recado que eu quero dar a vocês é, eu vejo muitas pessoas se preocupando com redes sociais, como se redes sociais fossem parâmetro para alguma coisa. Não é. Não é. Pelo contrário, rede social é uma falsidade que tem na face da Terra. Primeiro que ninguém é feliz constantemente, né? As pessoas postam o seu lado bom, né? As pessoas postam aquilo que acha que vai impressionar quem vê. Você não vai postar uma foto triste chorando, embora tem gente que faça, né? Eu falo que tem pessoas tão sem noção que quando se separam, começam a postar indiretas para o outro. Gente, isso é tão feio, isso é tão ridículo. Por quê? Porque fica feio para quem posta. Eu até estava comentando, né? Que tem uma colega minha que ela separou ano passado. E o marido não posta nada. Ele na dele, quietinho, trabalhando, seguiu a vida, tá ali, né? Fiquei muito triste com a separação desse casal. Até conversei com eles. Fiquei muito triste, mas a gente sabe que a decisão de lutar tem que partir de uma pessoa, não as duas, porque se um resolveu separar, né? Uma pessoa tem que se colocar ali na brecha para lutar pelo casamento. Mas se a pessoa não quer, o que a gente pode fazer? A gente tem que orar para que se for da vontade de Deus lá na frente, a pessoa comece a lutar. Enfim, daí essa minha amiga separou muito magoada, muito chateada. E ela começa a postar indireta, né? Esse final de semana tinha postado que mulher tem que ser valorizada mesmo, homem que não valoriza a mulher tem que sofrer. Sabe essas coisas assim que a gente sabe? Que ela está jogando uma indireta, não uma direta, para o ex-marido, no caso. E fica tão feio, né? Fica feio para quem posta. Porque o outro está ali, né? Não está nem aí. Está vivendo a vida. E no caso foi ela que quis separar, tá? Ela quis separar na raiva e ela fica postando as coisas para atingi-lo. Então, rede social não é parâmetro para nada, gente. Para nada. Eu vejo muitas pessoas preocupadas. Olha, meu esposo está postando foto com a nova namorada. Ela está viajando, nunca postou comigo, está fazendo declaração de amor. Gente, para com isso. Tira isso também de vocês. Porque isso aí não vai levar vocês a nada. Eu sempre falo, quem procura acha. Quem acha sofre. Quem sofre enfraquece. Quem enfraquece vai perder na fé. Então, não levem isso como algo definitivo. Isso é passageiro. A vergonha é quem passa, é quem está postando. Eu sempre falo isso. A vergonha é de quem está postando. Eu até comentei que eu já não era mais amiga do meu esposo na rede social, né? Há muitos anos. Então, quando... Há muitos anos, não. Eu deixei de ser amiga dele um pouquinho antes da gente separar. Porque ele estava postando coisas nada a ver. Enfim, não quis mais ser amiga dele na rede social. E depois, eu não tinha como bisbilhotar nada, né? Graças a Deus. Porque eu não era amiga dele. Não tinha como. Era conta privada. Mas, enfim. Teve um dia que ele colocou no público. Isso era época de Facebook ainda. Colocou no público uma música, sabe? Falando, nossa, essa é a nossa música. Não sei o quê. Só que eu não me identificava com aquela música. Então, era nítido que ele não estava falando sobre mim. E eu não me identificava com aquilo. Claro, né? Essa música, essa letra, nunca foi pra mim. Não era pra mim. Não era sobre mim que ele estava falando. Então, eu sabia que tinha outra pessoa. E eu fiquei triste. Na hora, eu fui e liguei pra uma minha amiga, a Rose, né? Na época, era eu e a Rose buscando pela restauração. Eu, Rose, ele postou isso. E a música não é minha. E ela, caca, 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 começou a dar risada. Falou, Sol, para de cair nessas armadilhas. Pra quê você vai atrás pra ver? Isso por quê? Eu nem era amiga. Um dia, do nada, sabe assim, quando você não tem nada pra fazer? Você fala, vou ali me machucar. E você entra na rede social do bendito ou da bendita pra ver o que você não quer ver. Porque é exatamente isso. Você vai ver o que você não quer ver, né? Deus me mostrou. Deus não mostra nada. Foi você que foi atrás. Ah, o inimigo quis que eu visse. Mentira! Que inimigo? O inimigo nem tá sabendo. Você que é curiosa. No meu caso, eu fui curiosa e dancei. Fiquei triste, fiquei mal. Hoje, quando eu ouço essa música e a cara dele, gente, a cara dele é a melhor, né? Porque ele sabe o que aconteceu, né? Eu falei, nossa, mas essa música, né? Nossa, essa música, eu vou te falar. Essa música tem história, hein? Então, assim, as coisas passam. Hoje eu dou risada, sabe? Hoje eu dou risada. Na época, doeu. Fiquei pensando, nossa, gente, nem era assim, né? Não era pra ser assim. Mas foi assim que eu procurei. Muitas vezes eu procurei algo pra me machucar. E muitas vezes eu quis encontrar algo pra desistir. E quando eu encontrava algo, eu não desistia. Ou seja, eu sofria por sofrer. Então, deixem de sofrer por conta de redes sociais. Deixem de sofrer por conta de declarações que não são pra vocês. E não são mesmo, nesse momento. Ai, fulano é feliz com a outra. Deve ser sim, né? Não deve ser só tristeza. Assim como não foi com você. Com você foi um mar de alegria? Não foi. Teve tristezas e teve alegrias. Com a outra pessoa, a mesma coisa. Só que com o tempo e com as nossas orações, aquilo que era lindo e maravilhoso vai ficando comum. Vai ficando ruim. Dependendo da situação, piora. A pessoa só mudou de casa, né? Porque, às vezes, o problema é o mesmo. E a pessoa pensa, nossa, deixei minha família e tô passando coisas piores. E muitas vezes passa por coisas piores mesmo. Então, declaração de rede social não é parâmetro pra nada. Ai, mas o meu esposo não posta nada. Não posta nada, não quer apresentar a OM pra sociedade. Nossa, tão buzinando aqui. Não sei quem tá buzinando. Pra mim não é, né? Que eu sou nova aqui no bairro, então não é pra mim. Postam. Não posta nada, não coloca nada na rede social. Gente, tem pessoas que não gostam de postar. Eu tenho amigas minhas que não postam nada. Nada. Viajam, fazem viagens maravilhosas. Não postam. Tem uma que imprime. Ela vai lá, gira na máquina fotográfica dela, manda imprimir. E tá tudo certo. Ela não gosta. Ah não, o pessoal fica com inveja quando vê. Tem muito isso, né? Ah não, eu tenho preguiça de postar. Eu quero aproveitar o momento. Então, assim, tem pessoas e pessoas. Ou a pessoa realmente não quer postar porque não é nada sério. Eu mesma, quando eu comecei a namorar meu esposo, eu que queria postar nada. Não, não postava nada. Nada. Na época também nem tinha, né? Nem tinha rede social. Mas eu que não postava, não. Então, eu vou ficar me exibindo. Aí, nem sei se iria dar certo ou não. Depois, quando o namoro foi ficando mais firme, né? Daí foi surgindo. Orkut, essas coisas assim. Daí fui postando. Mas a gente tem que entender que cada pessoa é diferente. Uns gostam de se exibir, né? Mostrando aparentemente o melhor. Outros gostam de jogar em diretas. E outros não postam nada. Então, ou seja, rede social não é parâmetro pra nada. Né? Esse negócio de te amo. Já vi muita gente falando te amo em rede social. e depois tá ali com o rabinho entre as pernas. Porque voltou. E teve que o quê? Agora tem que postar foto com a família, né? Até minhas amigas que tiveram o casamento restaurado falaram só, eu fico até com vergonha. Meu esposo quer postar. E eu fico com vergonha. Porque, assim, aconteceu há tão pouco tempo. Antes ele tava postando com a outra. Falei, deixa ele postar. A rede social é dele. Né? Deixa ele postar. Quem passou a vergonha foi ele, não foi você. Então, fique em paz, gente. Fique em paz. Deus, ele faz tudo perfeito. Tudo perfeito. Quando eu voltei, né? Quando meu esposo voltou, a gente retou o casamento, eu ficava com vergonha. Eu não postava nada. Eu ficava com vergonha. Porque o pessoal sabia que eu tava separada, né? E voltar com o mesmo marido, igual a minha prima, né? Separou, divorciou, casou com o mesmo marido, com a mesma pessoa que casou. Até o rapaz do cartório falou, nossa, vocês gostam de um casamento, hein? Separou de novo, voltou. Aquela situação. Eu ficava com vergonha, né? De postar. E fiquei muito tempo assim. Até o momento que ele pediu pra eu postar. Então, é que ele postou na rede dele. E ele pediu. Tanto que ele pediu pra que eu mudasse o nome dele nos meus contatos, né? Ao invés de tá lá o nome dele, colocar amor. Vamos mudar, amor? Vamos colocar assim? Então, assim, sempre eu deixava ele à vontade pra que eu pudesse tomar alguma atitude, alguma coisa assim. Então, o Senhor coloca tudo no lugar, com o tempo. Ah, as pessoas se preocupam. Ah, como vai ser a volta? Minha família não quer. Nossa, meu irmão odeia. Meu pai quer matar. Gente, eu não se preocupo com isso, não. O Senhor coloca tudo nos seus devidos lugares. A gente vai orando, vai abençoando. E assim, o Senhor vai fazendo obra. O Senhor vai completando essa obra. E o Senhor faz. É Ele que faz. Nós temos que estar dispostos e dispostas. Mas é Ele que faz. Então, não sofra por conta de postagens e rede social. Vai viver sua vida. Sai da rede social. Esse dia eu até tava falando que a gente perde muito tempo, né? Quando você vê ali, você tá ali numa rede social, passando o dedo, passando. Quando você percebe, já passou uma hora, passou minutos preciosos na sua vida e você ali presa. Algo que muitas vezes não serve pra nada. Algumas coisas servem, né? No meu caso, pode servir pra receita, pra alguma dica disso, dica do meu trabalho. Agora, por conta da vida dos outros, não. Não. Aprendam a viver em sociedade, respeitando os seus amigos, porém, não queiram ter a vida que Ele tem. Tenha a sua vida com Deus, né? Ah, o que os outros vão falar? O que os outros vão pensar? O de menos. Eu quero o de menos. Minha amiga estava separada. Na realidade, ela nem separou, né? Porque ela não deixou o marido dela sair de casa. Ela trancou ele dentro de casa, trancou toda janela, era apartamento, ele não teve como sair de casa. E ela foi lá pro serviço orar, e todo mundo orando, né? Eu falei, e eu pensando, eu nunca tinha passado por isso, e eu pensando, né? Nossa, será que ela não tem vergonha de falar isso? Depois, eu conversando com ela, eu falei, amiga, você não teve vergonha de falar que seu marido queria ir embora, queria te largar, expor no trabalho, né? Ela falou, meu desespero era tão grande, que eu queria confortar o meu coração. O que o pessoal pensa, eu não quero saber. Eu sei o que eu vivo na minha casa, com meu esposo, com meus filhos, eu sei o quanto eu quero minha família. Eu achei aquilo ali tão bonito, foi um tapa na minha cara. Muitas vezes a gente fica com orgulho, né? Ferido, não quer expor. Eu acho que não tem que expor mesmo, mas assim, a gente fica assim, não por não querer expor, mas assim, não quero que os outros saibam que eu fui a cor, na chifruda, não sei lá das quantas, não quero que eu fui a repudiada, mas a gente não vê o além, né? Isso é tão de menos, né? Com a reconstrução de uma família, com a restauração de um casamento, como algo tão lindo que é o milagre de Deus. A gente fica se apegando a coisas pequenas, não se apegue a coisas pequenas. Olhe para o alto, olhe para a dimensão do Senhor, o que Ele pode fazer, porque o que Ele pode, Ele faz, porque Ele faz o impossível, coisa que nós não podemos fazer. Então, ore a Deus, continue no seu caminho, porque ali, na humildade, sem muito abrir a boca, o Senhor está fazendo obra para você e por você. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, tenham todos um lindo, um ótimo fim de semana. Eu acho que vai ter um feriado aí prolongado para muita gente. Aproveitem, vivam, né? Esperem vivendo, não vivam por esperar e saiba que o Senhor não esquece de ti. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês.